Quando nascemos, fomos programados A receber de vocês Nos empurraram com os enlatados Os USA, nove às seis Desde pequenos nós vivemos lixo Comercial, industrial Mas agora chegou a nossa vez Como os filhos de vantulhos de cima de vocês Somos os filhos da revolução Somos o que é sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Depois de vinte anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs tem um jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos o que é sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Penda ventunha Geração Coca-Cola Não é assim, tem que ser Vamos fazer o nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução Somos brugueses religiosos Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração